Olá, boa noite. Hoje está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte nesta sexta-feira. Grêmio vence o Fluminense fora de casa e está um ponto do líder Corinthians. Os Jogos dos Gaúchos pela Série B do Brasileirão, a agenda de eventos esportivos para este final de semana pelo Estado e uma entrevista com uma das revelações do tênis brasileiro. Campeonato Brasileiro Série A. Grêmio vence no Rio de Janeiro e segue na briga pelo topo da tabela. O adversário desta vez foi o Fluminense e o palco o Maracanã. É a terceira vez que os tricolores se encontram e pela terceira vez os gaúchos levam a melhor. Logo aos sete minutos de jogo, Edilson cobrando falta mandou uma bomba e venceu o goleiro Júlio César, Grêmio 1 a 0. O Fluminense bem que tentou e quando chegou ao gol, o juiz foi alertado pelo auxiliar da posição irregular. No segundo tempo, os dois lados criaram chances, mas foi novamente de falta que o Grêmio mexeu no placar. Luan, com categoria, colocou por cima da barreira no lado direito de Júlio César, confirmando a sexta vitória tricolor no campeonato. Na quarta-feira à noite, o Grêmio conheceu seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. É Godoy Cruz. Este é o terceiro argentino seguido que o tricolor pega nessa fase da competição. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? O clube desportivo Godoy Cruz Antônio Tomba tem esse nome cumprido por ter surgido a partir da fusão de dois clubes. O Godoy Cruz e o clube da bodega Antônio Tomba. Também por causa disso, a equipe tem o apelido de bodegueiro e seus torcedores são conhecidos como Tombinos. O clube leva o nome da cidade de Godoy Cruz, da província de Mendonça. Há dez anos, ele conseguiu inédito acesso à primeira divisão do futebol argentino. Embora tenha estádio próprio, o Feliciano Gambarte, conhecido como La Bodega, com capacidade para 18 mil torcedores, o clube manda seus jogos no estádio Provincial Malvinas Argentinas, na cidade de Mendoza, com capacidade para 45 mil pessoas. Seu principal rival é o Andes Taleres Sport Club, que apesar do nome, não é a mesma equipe que jogou com o Grêmio em 2001 pela Copa Mercosul. O Godoy Cruz foi vice-campeão argentino em 2014, e esta é sua terceira participação na Copa Libertadores. As outras edições que a equipe participou foram 2011 e 2012. Em ambas, a queda veio já na fase de grupos, sendo esta a primeira vez que o El Bodegueiro se classifica para uma segunda fase na competição. O time argentino, na fase de grupos, somou 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Esta veio para o Atlético Mineiro, campeão do grupo 6 da Libertadores. O jogo de ida está marcado para acontecer entre 4 e 6 de julho. Esta é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam na história. E nesse sábado, gaúchos voltam a campo pela Série B. O Brasil de Pelotas enfrenta o Vila Nova de Goiás e o Juventude visita o Paysandu em Belém do Pará. Confere aí. O Juventude, líder do campeonato, vai a Belém do Pará defender a posição e sua invencibilidade na competição. O Ju, que tem 100% de aproveitamento no Jacone, enfrenta o Paysandu no Mangueirão. É a quarta partida fora de casa, onde o Papo soma dois empates e uma vitória. O jogo é amanhã, às 4 e meia da tarde. No Bento Freitas, o Brasil de Pelotas recebe o Vila Nova de Goiânia. O Vila, que figura entre os quatro primeiros, vem com ambição de somar mais três pontos na tabela. O Xavante, que ocupa um perigoso 15º lugar, vem de duas derrotas e quer voltar a vencer para subir na tabela. Para isso, vai contar com sua torcida, às 7 da noite, neste sábado. O Inter também entra em campo amanhã e só pensa na vitória da Bahia para voltar ao G4. O adversário colorado neste sábado é o Santa Cruz. O jogo é no Colosso do Arruda, em Recife. O Santa é adversário direto, pois está a uma posição na frente do Inter. Caso o colorado vença, toma a quarta colocação do time pernambucano. William Potker, lesionado, e o capitão de Alessandro, suspenso, estão fora. O Santa Cruz, embora na frente do Inter, faz uma campanha irregular, com quatro vitórias e três derrotas. O jogo está marcado para as quatro e meia da tarde. Do campo para a quadra. Porque começou ontem e segue até domingo a Copa ALJ de Tênis Infanto-Juvenil, nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre. 180 atletas estão disputando títulos das categorias. 12 a 18 anos masculino e feminino, e 9 a 10 anos também masculino e feminino. Entre os jogadores está a revelação nacional do tênis, o gaúcho Gustavo Tedesco, de 12 anos, mas que jogou uma categoria acima para adquirir experiência. Pois Gustavo venceu a competição nas quartas de final e agora está com a gente aqui no estúdio para nos falar um pouco dessa vitória. Tu contava com essa experiência, Gustavo. Boa noite. Boa noite. Eu contava, sim, com essa experiência. Já desde o início do ano já vinha com essa ideia de jogar a partir da metade do ano, um pouco antes uma categoria acima. E é, sim, uma grande experiência para mim estar jogando uma categoria acima, convivendo com meninos maiores, mais fortes e mais experientes também dentro das quadras. Que coisa boa ouvir isso de ti. A competição segue até domingo e a gente vai continuar te acompanhando e com certeza a gente sabe que o resultado vai continuar sendo bom, né? Sim, espero que sim. Tu é o primeiro no ranking estadual de tênis, na tua categoria de 12 anos, e o segundo no ranking nacional. Desde setembro do ano passado até agora, tu perdeu só uma vez no simples. Me diz qual é o segredo desse bom desempenho, Gustavo, com apenas 12 anos. Eu acho que o segredo para todo atleta, não só de esportista do tênis, mas também como de todo esporte, é, claro, um bom treinamento, um bom preparo, tanto fisicamente como psicologicamente, tem que estar sempre pronto para encarar novos desafios. Mas também um pouco de dom, né? O teu pai é jogador, jogou tênis, ele também te treina, né? Eu acho que tem um pouco de DNA nisso, você não concorda? Ah, sim, com certeza. O DNA é o principal. Que coisa boa. E algumas pessoas, inclusive imprensa, né? Estão comparando aí a tua trajetória com a do Guga, Gustavo Kirtem. O que que tu pensa disso? Olha, eu acho que seria muito bom ser, né? Muito bom ser comparado com o Guga, que foi um grande ídolo brasileiro, mundialmente também. E eu queria muito chegar onde ele chegou, é um sonho que eu tenho comigo e eu acho que eu vou trabalhar para isso e vou continuar seguindo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E como é que tu faz para conciliar estudo com lazer e treino? Porque tu já é um atleta de alto rendimento, atleta de ponta, e como é que tu consegue dividir isso na tua vida? É um pouco complicado, mas a escola me ajuda bastante a conseguir mudar datas de trabalhos e provas. Os treinos são puxados, mas nada que não possa superar. Eu já estou acostumado com essa rotina de torneios, treinos e escola e já estou bem acostumado com isso. Tá bom, então. Parabéns pelo teu desempenho. A gente está torcendo na competição na Associação Leopoldina Juvenil e a gente vai te trazer aqui de volta com mais resultados. Então tá, obrigada. Eu só queria falar aqui antes de terminar um recadinho para o meu patrocinador. Claro, fica à vontade. Que é o Chipanza, ele criou um novo grupo para patrocinar e eu só queria agradecer a ele pelo que ele fez. O que é o Botério, né? O Chipanza. Tá bom. Obrigada. Tá dado o recado. Tá, obrigada. E vamos saber o que está reservado para a nossa agenda neste final de semana. Confere aí. O Basquete Brasil conhece neste sábado o seu campeão. Bauru e Paulistano entram em quadra pela quinta e decisiva partida da final. O Paulistano venceu os dois primeiros confrontos da melhor de cinco, mas o Bauru se recuperou e deixou tudo igual. O local da decisão é a cidade paulista de Araraquara, no ginásio Gigantão. Esta é a terceira vez que o Bauru chega a uma final em busca do título inédito de campeão do Novo Basquete Brasil. Em Bento Gonçalves, o sábado vai ser dedicado ao rugby. Das 10 da manhã até as 6 da tarde, o Estádio da Montanha será palco da decisão do Campeonato Gaúcho de Rugby 2017. Farrapos de Bento e São Diego de Porto Alegre decidem o título. O Farrapos pisa no gramado em busca do Octa e o San Diego tem a missão de romper com a série do time da Serra. O dia ainda reserva a decisão de terceiro lugar entre Charrua e Serra Caxias e pelo quinto lugar entre Brumer e Universitário de Santa Maria. Também tem jogo decisivo pelo Gaúcho de futebol americano. São os primeiros jogos da semifinal. Em Caxias, Juventude enfrenta o Chacais de Santa Cruz. O jogo está marcado para o sábado, às 19h, no SESI Caxias. A outra semifinal é no domingo, em Santa Maria, onde os soldiers pegam o Punkins, de Porto Alegre. O jogo é no Estádio Presidente Vargas. E na capital, várias atividades esportivas vão acontecer neste fim de semana. No sábado, às 9h da manhã, acontece o Campeonato Gaúcho de Karatê no Grêmio Náutico Gaúcho, com a participação de centenas de atletas da capital e do interior do estado. Na 24ª edição do Campeonato Estadual de Karatê, nós vamos ter aproximadamente 260 atletas que já garantem vaga este ano para o brasileiro do ano que vem. São várias categorias nas modalidades de Catá e Comitê. Comitê quer dizer luta e Catá é a apresentação da melhor performance. Desde a categoria Mirim até a categoria Master. O diretor também destaca a tradição do Karatê na capital e a utilização desse esporte como um meio de inclusão social. Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre, Eldorado e outros municípios da grande Porto Alegre, até Monte Negro, onde tem o maior número de projetos sociais. E a maior participação de atletas na competição são oriundos do projeto social. Karatê Além do Esporte é o nome do nosso projeto, que completa 15 anos. Futebol e Bocha também vão movimentar a cidade no fim de semana. Está ocorrendo já, está mais ou menos no meio da competição, que é o Municipal de Bocha. São 32 jogos, 32 partidas de Bocha em 14 locais diferentes. Confira no site da Prefeitura a programação esportiva completa de Porto Alegre. Velocidade. Uma renovada pista em São Leopoldo está pronta à espera das feras do Serrano de Motocross neste domingo, dia 18. Depois de 14 anos, o esporte retorna à pista de 1.300 metros do antigo frigorífico Rolst, que já sediou a etapa do gaúcho da modalidade. A expectativa é a participação de 200 pilotos e motos e um público de 3 mil pessoas. E o Plano de Jogo fica por aqui. Vem aí o programa Panorama. A gente volta na segunda-feira, às 7 da noite. Tchau, tchau.